Chama, mais uma composição, Samba Raqueiro Olha quando eu chego na festa pra tocar no paredão Primeiro eu passo o som, agita a multidão Eu passo o microfone, oi, ei, alô E as novinhas chegam me chamando de amor Depois faço o teclado, tum, 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 tum Da mulherada chega rebolando o tubo Por último a guitarra ela tá bem afinadinha E a pirinha chega dando uma rebaladinha Tá tudo preparado, o som já foi passado E tá o microfone e o tal do pecado Da mulherada louca curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora empate tudo Tá tudo preparado, olha que o som já foi passado O microfone, a guitarra e o pecado Da mulherada louca curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora empate tudo Empaquei papai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquetando Empaquei papai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquetando Olha quando chego na festa pra tocar no paredão Primeiro eu passo a som e agita a multidão Eu passo o microfone, oi, ei, alô E as ovinhas chegam me chamando de amor Depois faço o pecado, tum, 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 tum E as ovinhas chegam rebolando o tubo Por último a guitarra ela tá bem afinadinha Da mulherada chega dando uma rebaladinha Olha tá tudo preparado, o som já foi passado E tá o microfone e o tal do pecado Da mulherada louca curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora empate tudo Tá tudo preparado, o som já foi passado E tá o microfone e o tal do pecado Da mulherada louca curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora empate tudo Empaquei papai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquetando Empaquei papai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquetando Empaquei papai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá impactando Epa, pai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá impactando Ei, que a minha vaqueira ama Que o vaqueiro impactou, papai Lá vai minha saudade, beber os anones Pra ver se a vontade de te ver Sou homem de morrer da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de xaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A coma deixando, os dedos tremendo com vontade De te ligar, já tô com medo de me rejeitar E não fala não pra mim, bebê Que não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Que não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O meu amigo Flávio ajuda por favor Eita, vem com o vaqueiro Anderson Bodeo, eu sou meu vaqueiro Oh bebê, eu sinto falta de te ver aqui Vou sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra Igual você não acho nem na terra nem na lua O meu amigo chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Humberto e Ronaldo Até de coração desse vaqueiro pecador E não fala não pra mim, bebê Que não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Que não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O meu amigo, a sua ajuda, por favor Mais uma composição, minha esposeira, menino Botando pra descer o garra O vaqueiro estourou, viu? O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando onda de vaqueiro pegadu Não ando mais a pé, só ando de rai louco Aonde eu chego, só chego é no luxo Daquela padrezinha que a ti não me queria Bati na minha porta quase todo dia Não ando mais a pé, só ando de rai louco Aonde eu chego, só chego é no luxo Daquela padrezinha que a ti não me queria Bati na minha porta quase todo dia Mas o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando monta de vaqueiro pegador O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando monta de vaqueiro pegador Agora tá me querendo, mas aqui não me deu valor O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Olha o sonho de fome, bora galera Bora galera O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando monta de vaqueiro pegador O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando monta de vaqueiro pegador Não ando mais a pé, não ando de reloj Aonde eu chego, só chego é do luxo Aquela padrezinha que aqui não me queria Bati na minha porta quase todo dia Não ando mais a pé, não ando de reloj Aonde eu chego, só chego é do luxo Aquela padrezinha que aqui não me queria Bati na minha porta quase todo dia Mas o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando monta de vaqueiro pegador O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando monta de vaqueiro pegador Agora tá me querendo, mas aqui não me deu valor O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou E esse aqui é de Alsonpo de Dermine para as amas vaqueiro Olha o sonho Olha chegou o fim de semana e eu tô indo a pose Pegando a novinha e levar pra minha suíte E minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego a mulherada vão atrás E minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego a mulherada vão atrás Se prepara mulherada que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Se prepara mulherada que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Vem na pegada do vaqueiro a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro vai rolar é muito amor Vem na pegada do vaqueiro a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro vai rolar é muito amor Olha chegou o fim de semana e eu tô indo a pose Pegando a novinha e levar pra minha suíte E minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego a mulherada vão atrás E minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego a mulherada vão atrás Se prepara mulherada que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Se prepara mulherada que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Vem na pegada do vaqueiro a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro vai rolar é muito amor Vem na pegada do vaqueiro a novinha se apaixonou Se não subir te doa, que não vai rolar, é muito amor Tu ignoves, amor Tô te ligando para poder convidar, vamos sair pra tomar uma lá no bar Fogar as lágrimas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leva pra dançar, me chama pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leva pra dançar, me chama pra namorar, serei o seu amor eternamente Vim com vaqueiro Eita, Flávio, teclas Hello, my baby, vou te ligar para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Pogar as madras e depois se me agar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente É outra composição, menino Segura A Galinha Carijão E a galinha da vizinha que se chama Carijão Meu galo é papo vindo, todo dia é uma só E a galinha da vizinha que se chama Carijão Meu galo é papo vindo, todo dia é uma só E ela corre e ela só marcha Vai começar o grito da safada E ela corre e ela só marcha Vai começar o grito da safada E a galinha da vizinha que se chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão Música E a galinha da vizinha que te chama Carijão Seu carro é papo fino, todo dia é uma só E a galinha da vizinha que te chama Carijão Seu carro é papo fino, todo dia é uma só E ela corre, ela só marchando Vai começar o grito da safada E ela corre, ela só marchando Vai começar o grito da safada E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que a gente chama carinjou É mó demais junto Mais uma composição de Samo reattar o menino Peguei na fecha o gaguinho pedindo alô Iê gaguinho manda aí o seu alô Peguei na fecha o gaguinho pedindo alô Iê gaguinho manda aí o seu alô Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero que você mande pra mim Olha que eu tá sem entender o que o Gaguinho tava falando Eu tá sem entender o que o Gaguinho tava falando Ei Gaguinho, manda aí o seu alô Ei Gaguinho, manda aí o seu alô Eu quero, 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 eu quero Eu quero, eu quero que você mande pra mim Olha que a festa vai acabar e você ainda não mandou Olha que a festa vai acabar e você ainda não mandou Ei, caguinho, manda aí o seu alô Ei, caguinho, manda aí o seu alô Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, quero que você mande pra mim Eu quero, quero, quero Eu quero, 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 quero Eu quero, 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 quero Eu quero, quero que você mande pra mim Mais uma composição mesmo, hein, menino? Bora, garçom, né? Oh, garçom, pega a bebida pra minha mesa Que eu vou beber a noite inteira Oh, garçom, já tô ficando embriagado Eu quero ver se o carro é macho Quero tomar um pó enquanto for chifrado Oh, garçom, tô construindo uma família E a mulher que mais amei o dia Tava de casa com o cara da vizinha E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber Até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber Até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, 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 beber Até o dia amanhecer Oh, garçom, pega a bebida pra minha mesa Eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber soap